O futebol tá rolando aí, ó Olha a defesa do João, cara Caraca, véi Bem na hora que tava filmando, o João fez uma defesa Olha o Manel aí Querendo que o cara vá pra ataque lá Ele não quer fazer gol hoje Bora, Thiagão, bora, Thiagão O Emerson limpou, o Manel pegou Olha o João, a defesa que o João fez foi filmada, hein, João Bem na hora, hein Registrou, registrou Registrou, bem na hora Thiagão fica isolado E o Diego vai no ataque E perde Olha, ia ser um golaço, hein É isso aí, galera Tá rolando futebol aí A defesa sua foi filmada na hora Foi na hora, pô Olha o Chapolin ali, ó Estreante aí, no time aí É isso aí Boa 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 Boa